Vai ser em função disso. Então se eu for trabalhar o esplêntico, se eu trabalhar o esplêntico aqui, de frente, eu não vou estar atendendo o esplêntico 100%. Vou atender ele 45%. Então vou prometer a eficácia da manutenção. Isso quer dizer o quê? O tratamento da depressão, que é essencialmente um esplêntico, eu vou demorar muito mais para tratar porque eu não estou pegando o esplêntico como deveria. Entre aspas, 100%. Vai funcionar? Vai. Mais ou menos eficaz. A importância da gente saber o que é o esplêntico. E para onde ele está, aprende. Tudo bem? O coronário é muito fácil da gente errar, sabe? Porque geralmente o pessoal fecha os olhos. Não sei por que ver esse negócio de fechar os olhos. Mas fecha os olhos. Erro. Não precisa fechar os olhos. Os olhos da principal para você ver. Inclusive o olhar ele é magnetizador. É um dos monstros. Então, quando você está trabalhando o coronário, você tem que passar em cima do coronário, né? E não passar fora do coronário. A gente está sentado, você está trabalhando o coronário aqui. A pessoa vai com a cabeça andando aqui, e você trabalhando aqui. Vai funcionar? Isso funciona, mas não é correto. Não está correto. Então, você tem que trabalhar em cima. E o coronário não interessa. Porque você vai trabalhar ele assim. A pessoa está aqui na cabeça. Ele está assim. Como assim. Como assim. Não interessa. Porque ele está ali para cá. Então, não dá para você pegar a cabeça. Agora, para os outros, você tem que ter cuidado. Porque você tem que trabalhar aqui. por exemplo, do lado. Você está trabalhando aqui. Você não pode trabalhar com o louco. Por que? Essa aqui está trabalhando de forma errada. Essa aqui está descendo muito bem. Tem que mudar de forma errada. Mas essa? Então, tem que ser, ó. Abrindo para cá. Obrigado. Só que você pode fazer isso. É bom, só que você pode fazer isso. Só que você pode fazer isso. Não. Se quiser, você pode fazer isso. Ah, não, não, não. Olha, só para dar isso. Olha, aqui não há risco. Se você vai lá assim, olha o que é que você faz a roupa passada. A roupa passada, a roupa passada, a roupa passada? A roupa passada, a roupa passada, como ele disse, assim, assim, como é que você não está dirigindo? Mas esse daqui, se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer assim, eu estou invadindo. E olha. Por isso que do ladinho você trabalha? Comumeral também, não é? Ah, ah, ah. Prontal. Aqui todos, todas, você vai trabalhar assim. Com exceção, dos expoentes que você vai trabalhar. Aí o expoente que você vai deixar, você pode trabalhar assim, pode trabalhar assim. Entendeu? Você não pode trabalhar isso mesmo assim. Porque eu estou invadindo o gasto. Se eu fizer isso aqui, eu também estou fazendo um cento daquilo do gasto. Se eu fizer isso. Que, para mim, é o mais que eu trabalho. Entendeu? É o que você tem que fazer com a minha vida. Aí eu faço o seguinte. Quando eu dou, quando eu dou, que eu vou ser depressivo, eu trabalho na mão, eu trabalho na mão, depois eu vou trabalhar outra mão. não estou escuridão. Entendeu? Porque você está vendo? Eu não estou chegando até aqui. Entendeu? Não. E quando eu estou aqui, está com a minha mão fechada. Está aqui, lá eixo, minha mão fechada. Entendeu? Sobe. O processo é treino. Sobe, mão fechada. Sobe. O que é isso aqui? Isso aqui é só treino, para intercensar. O que é muito, porque eu não consegui fazer uma mão com a outra, estava com um paralelado. Como é que começaram a deixar isso? Um palmar, eu e o... E de nós. Aí. Olha, eu sou palmar. Eu sou palmar. Só para que eu passei a viagem. Eu sou palmar. Estou palmar bem? O que é que eu estou fazendo aqui? Digital. Eu estou usando o digital aqui, e olha como é que está a minha palma. A minha palma é mais um genécio que eu tenho. Ele está nas coxas. Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui, eu sou percaria a viagem aqui de baixo. Entendeu? Aí eu sou digital. Aí eu faço tudo. Eu vi uma série aqui. O digital aqui, mas de baixo não faço nada. Você está na minha palma, a minha. Eu não faço isso. Não é? Sozinha, por causa do digital, e por causa do palmar. Exato. 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 Counselor. Se você quiser trabalhar, por exemplo, se você quiser trabalhar o, se você quiser trabalhar o meio de mente, e você está em pé, então você pode trabalhar. Pode ajudar. Então você vai trabalhar assim, porque você vai trabalhar com o mente atrás, você pode trabalhar ele assim, você vem aqui ó e faz isso. É um treinamento também. A gente vai ficar nos plantares, que ainda tem a ver no debate, né? Os plantares terminam no formato. Eu trabalho a gente tem uma história. Não tem observar esses três. Obrigada, Mendes, obrigado. Obrigada. É porque a gente está acostumado a achar que a pura deve dizer que é o puro. O puro, o puro. A gente trabalha com o médico, trabalha com a gente andando. As pessoas andam no puro. É bom a gente saber porque você, às vezes, tem a impressão de que não está funcionando. E aí quando a gente vai ver, é eu, né? Logo a gente está errando no princípio, no magnetismo, ou errando na técnica. Teve um caso de um senhor, lá em Natal, que ele estava tratando com a mãe dele. Olha só, eu não estou lembrado. É um ciclista lá do... Não, não é? 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 Cruzado no magnetismo. Aí ele disse, como é que tu faz? Aí eu disse, como é que tu fazia? Aí eu disse, olha, a gente vai funcionar logo, mas a pressão aumentou. Então eu disse, só que os caras até aumentam, mas não pode aumentar muito. Não, mas aumentou muito. Eu disse que é uma coisa errada. Então, filma pra mim. Aí alguém filmou, ele fazendo. O que ele estava fazendo? Na hora que ele ia trabalhar no magnetismo, então ele fazia e voltava para o momento. Aí eu disse, rapaz, a técnica está errada. Porque você vai para o momento, fecha para depois voltar. Entendeu? E aí ele disse, rapaz, mas é difícil. Você vai ter que fazer. Porque se você fizer a raiva, ela acontece nisso aí, olha, na pressão. E você vai ter, em vez disso que eu já estudava, você vai ter uma gestão. Do mesmo jeito, você vai ter um anjo terminal. Você vai com a mão aberta, fecha, volta para fora, porque ela não me pode estimar e refleta a pressão. Ela tem que ir com a mão aberta, fecha lá embaixo e volta para fora. Ok? Então, não é essa experiência. Para lá, para testar bem, para testar. Ela tem uma... E a gente tem uma... Ela tem uma... A gente tem uma... A gente tem uma... Ela também é alta para nós ser... O poder... Eu tenho uma... Eu tenho uma linha de de água, que ela tem uma linha de água. É uma linha de água, tá? É uma linha de água, tá? É uma linha de água, tá? É uma linha de água. Espelho do guarda-roupa, na academia que eles espelhem, a academia que é a parede de água. Porque o que você faz, vai ter um movimento, entretinho, vai ter que ficar na árvore e tal, ok? Vai? Porque aí tem um fato de fazer um recado, não é isso? Isso é um ritual que não é criado, né? Ele é chamado de mudança. É, esse é mudança. É a mudança. É a mudança. É a mudança. É a mudança. Geralmente, quando ele fecha a mão, apresenta o ar na árvore. Mas não precisa ficar aqui, não. É a mudança. A mudança fecha o trabalho de uma mão fechada, a outra doando com aquelas. Exato. Com aquelas, não está indo à medida. Não precisa, né? É a mudança fechada. Ele fica fracasso. Também. Você está fracasso. Eu estou aqui, que eu estou aqui e não vou outro destino a tudo dela? Porque, pouco pra um até um estacionário. Para eu vou lá, é que já não. Eu recebo muito, e tem pessoas que fazem isso mesmo, é uma ritual. Eu recebo muito, aí eu vou ficar. Eu recebo muito, eu não vou falar mais. A sua academia não vai falar mais como faz isso, né? E a gente usina em várias partes, né? A gente está com a carreira, a gente está com a cor, eu vou ficar muito com a cor. Fazendo a sensação, né? É. Então, observe a posição das mãos.